Você vai só olhar eu trabalhando, nem me ajudou Mas, você tá devagar, viu Rapaz, não me dá uma dor de barriga, tu fica olhando aí, viu Se não vem água, hein Eu vou aqui no mato, não me dá uma dor de barriga aí Aí tu fica olhando aí, quando vem água, tu dá um grito, viu Vai logo, se não Para que esse menino vai do demônio Bora, palinho, bora Vamos ver se nós achamos uma caça útil, para nós matar, né É, porque, velho, essas caças aqui nós estamos... Vê se nós achamos uma, eu vou matar uma cutia Rapaz, rapaz, eu quero matar... Mas tu sabe qual é o marido da cutia? Um cutia? É, não O marido da cutia é o cutia Ai, bem É sério Mas, compadre, eu quero trazer uma coisa grande Hoje eu quero trazer uma coisa grande As muscleças As muscleças É comida É comida A maioria Não Não A maioria Notem A maioria É a충 Não apertei, foi rupioia, bichão! Eita porra, agora ela fica! Foi mal! Mas rapaz, não, desculpa aí! Mas eu só quero uma cultura! Oxi! Minha cabeça! Oxi, não ouviu até ela dormindo! Eu mandei tu olhar! Calma, moço! Nós estávamos caçando! Nós estávamos caçando! Nem só estava caçando! Mas rapaz, acertou! Nós pensava que era um filhote! Mas calma, moço! E curtia, rapaz! Não pensava que era curtia, rapaz! Olha aí, tá vendo aí? Isso, mano, eu descarreguei! Tu demorou demais! Tu acolou de barriga! Tu foi dormir! Eu estava com soneta! Ninguém não pode passar a noite vagabundando? Calma, rapaz! Além de você vir para o senhor, nem ajudar a pessoa, nem traga o moço, nem nada! Mas é o que só vocês queiram, rapaz! Espera aí, ó! Calma, pô! Calma! Calma! Calma, senhora! Calma, rapaz! Calma, senhora! Calma, senhora! Eu não te disse! Calma, senhora! Eu não te disse! Calma, senhora! Calma, senhora! Calma, senhora! Calma, senhora!